...do Ranger do Vento Amarelo. Tori, leve e graciosa como a água, você será o Ranger do Vento Azul. Shane, que anseia as estrelas, você comandará os poderes do Ranger do Vento Vermelho. A partir de agora serão conhecidos como os Rangers da Força do Vento, protetores da Teca. Mas, o que essa coisa faz exatamente? Como é que eu ligo? Será que vem com um joguinho? Claro que não, né? Senhoras e senhores, os defensores da galáxia. Em breve, o exército de Lothar estará atacando. Devem interceptá-lo. Ativem seus poderes dizendo Tempestade Ninja Forma Ranger. Fiquem de olhos abertos! Ei, procurando por nós? São eles! Muito bem. Tempestade... Diz aí, Dustin! Forma Ranger, pode falar. Forma Ranger! Prestem atenção. Me observem. Tempestade Ninja Forma Ranger! Força da Terra! Aí, cara, que beleza! Agora, eu tenho certeza que ninguém mais vai rir das minhas histórias em quadrinhos. Tempestade Ninja Forma Ranger! Força do ar! Força da água! Força da água! Força da água! Ranger do merco! Espada Ninja! Força da água! Força da água! Muito bem, pessoal! Abasse-se! Força da água! Força da esquerda! Força da água! Força da água! Força da água! Lazy? O que foi? Nunca viram uma garota vestida de azul andar sobre a água? Deu certo! Muito bom, Dancy! Power Rangers! Ninguém me disse que teria Power Rangers! Power Ranger! Do vento! Vocês venceram os nossos Kelsaks, mas não acham que isso era tudo que nós tínhamos, não é? Não! Não! Não!